Fala rapaziada, Bruno Centro da Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Vem comigo que o vídeo de hoje a gente vai falar sobre pneu remolding, né? Muito comentário por aí, eu tenho visto muita coisa sobre isso, então vale a pena estar mostrando para vocês aqui e falando um pouco mais sobre pneu remolding. Vocês estão vendo aí já imagens de um quadriciclo que eu peguei na internet, imagens aleatórias, fui pesquisar lá, coloquei pneu remolding, quadriciclo, apareceu logo essas imagens. Eu estou mostrando para vocês aí, vocês vão observar que é um pneu muito cravudo, com um aro diferente e aí eu já digo para vocês que ao colocar o pneu remolding você já está mudando completamente a estrutura do quadriciclo. Então, por exemplo, o peso da roda remolding, do pneu remolding, ele é praticamente duas vezes maior do que o peso do pneu original. Então, essa aí é a primeira dica para você se ligar quando for colocar um pneu remolding. A segunda dica aí é para você prestar atenção no consumo. O consumo do quadriciclo vai lá nas alturas, porque o pneu, como eu disse, é mais pesado. Consequentemente, vai forçar mais o quadriciclo. Mas isso aí ainda não é problema. O problema começa a partir de agora. Então, esse vídeo é mais para alertar vocês, caso vocês queiram instalar pneu remolding. Então, tem uma condição que eu recomendo colocar pneu remolding e tem outra condição que eu não recomendo. Então, aonde é que eu não recomendo colocar pneu remolding? Para uso de quadriciclos em trilhas. Quando você vai para trilha, você está falsando o quadriciclo de maneira abrupta, dando muito pau, subindo, descendo, passando em atoleiro. Então, é um uso literalmente extremo. E nesse uso extremo, com pneu remolding, por ser um pneu maior, ser um pneu mais pesado, e que o quadriciclo não está predisponível para a utilização de um tipo de pneu como esse, aí começa o desgaste prematuro das peças. A começar pelo rolamento do cubo de roda. Especificamente do quadriciclo Honda, né? Por quê? Porque no Brasil hoje aqui, eu arrisco dizer que para cada um quadriciclo diferente de Honda, nós temos 10 quadriciclos de Honda com pneu remolding. Então, basicamente, esse vídeo se enquadra aí aos rondeiros, assim como eu fui rondeiro também. Então, se liga aí nessas dicas. Rolamento do cubo de roda, ele custa, em média, 200 reais no mercado paralelo. E no mercado original, peça genuína Honda, em média de 600 reais. Então, o rolamento, só o rolamento. Aí vem a homocinética. A homocinética, no mercado paralelo, custa, em média, 600 reais. A peça original homocinética Honda, por exemplo, 1.500 reais em média, que eu achei aí na internet, né? Isso do Honda. Falando de outras marcas aí, o preço ainda sobe um pouquinho, né? Então, isso é só para quadriciclo Honda. Quando a gente vai agora para outras marcas que são automáticos, CFMoto, Canan, Polares, Yamaha, aí tem um agravante. E que agravante é esse? Correia do CVT. Então, com o pneu mais pesado, você força mais o quadriciclo, né? A correia está sendo mais desgastada prematuramente. Então, há uma tendência natural de desgaste prematuro da correia. E a correia do CVT, meu amigo, não é nada amigável com o preço. Custa, em média, aí de 1.500 reais de todas as marcas. É uma média aí, depende da região do Brasil, assim por diante. Então, se você está economizando aí 500 reais, 600 reais, para, ao invés de comprar um pneu original, comprar um pneu remolde, repense em tudo isso que eu falei, porque certamente, num período de tempo, você vai ter que substituir essas peças aí, porque se faz trilha como eu faço, não dão muito pau, muito cacete, certamente haverá um desgaste prematuro. E aí vem a segunda etapa. Onde é que eu recomendo o uso aí do pneu remolde? Ele é recomendado, na verdade, para utilização em fazendas. E por que fazendas, sítios e assim por diante? Por quê? Porque o uso do equipamento em fazendas, ele é um uso apenas para trabalho. Então, é para levar um reboque, levar um peso, e levar um pezinho em um determinado local, volta e assim por diante. Então, não tem o desgaste de entrar em lama pesada, de acelerar, de girar direção, de fazer drift, de tudo que a gente costuma fazer na trilha. Então, para a fazenda, até que vai o uso de pneu remolde para quadriciclo. Lembrando que eu estou sendo específico apenas no mercado de quadriciclo. Quadriciclos e UTVs, que é do ramo off-road. Então, se liga aí, se você, de fato, pretende colocar um pneu remolde, faça os cálculos para ver se vale a pena fazer essa substituição de acordo com o seu uso. Beleza? Turma no Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, rumo a 100 mil inscritos aqui no YouTube. Vem comigo, é show papai! Tchau!